Música Os alunos carentes e oriundos de escolas públicas agora vão ser beneficiados com bolsas permanentes no ensino superior através do ProUni, Programa Universidade para Todos. O termo de cooperação foi assinado entre o governador e o ministro da educação no Palácio Peratini. É o primeiro estado que faz uma proposta nessa direção. É um grande desafio que nós temos. Porque nos últimos anos, com as políticas do governo federal de acesso à educação superior, como a expansão das universidades federais, o ProUni e o Fies, nós mudamos a fotografia das universidades e faculdades brasileiras. Nós temos hoje um perfil de estudante, que é um perfil de baixa renda, oriundo de escola pública, e que necessita cada vez mais de assistente estudantil. Tarso Genro diz que a bolsa permanente do ProUni fortalece a política de educação no estado, que permite o acesso à universidade de alunos da classe de baixa renda. Na verdade, é um projeto nosso que deságua no governo federal, e a recíproca também é verdadeira. Aquelas políticas do governo federal de manter o aluno na escola, manter o formando na formação, que é uma política nossa, também fica reforçada. Esse é o sentido desse protocolo. Nós temos o trabalho do governo federal de plusieurs federais da classe de baixa renda. Todos nós temos o relacionamento do governo federal de葉, que é um projeto do governo federal, e ísse o euro, que é da guerra para se reforçada. É um projecto temporary normaressão na classe de baixa renda. Então, nós temos a enfatização da bulky limitada. O que é isso?